Bom dia, Minos! Tudo bem? Disposto? David, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Olá, como estão? Olá, Verónica! Bom dia! Como é que estás aí? Oi! Olha, acho que já chegámos ao outono. Não, já passámos o outono há algum tempo. A sério, Verónica? A sério, David! Então, dá cá mais cinco. Boa, obrigada! Então, estamos em gestação, Verónica. O que é que tu achas? Passámos o outono, passou o inverno... E agora só vimos passarinhos a cantar. Ah, pois é, pois é. Então, isto significa que estamos na... Na... Meninos, chegou a... Eles têm que nos ajudar. Primavera! Uau! Primavera! Uau! Olha, sabes uma coisa, Verónica? Eu tenho aqui uma música sobre a primavera. E queres partilhar connosco, David? Eu ainda estou a ensaiar, mas posso tentar partilhar. Então, vamos partilhar com os meninos e com as meninas a nossa música da primavera? Está bem. Olha, diz-me uma coisa. Que instrumento é que tu tens aí ao pé de ti... Tem umas maracas! 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 Que estilo! Será que lá em casa realmente tem maracas? E... Se calhar têm! E se não tiverem maracas, isto também não faz mal. Podem utilizar os sons do corpo, correto? E se calhar tem maracas! Uau! Boa! Até eu vou cantar aqui assim devagarinho. Pode ser, Verónica? Pode ser, Verónica! Pode! Então, vamos lá! Vamos tentar acompanhar! É para a primeira vez, que é para depois cantarmos assim um bocadinho mais rápido. Que é para ver se toda a família consegue cantar connosco. Ok, pode ser! Vamos nisso? Ótimo nisso, então vamos lá ver! Bora! Voltou a primavera com música no ar. Há flores pelos campos e pássaros a chamar. Piu-piu, piu-piu, adoro escutar um pássaro entre os rampos da árvore a cantar. Voltou a primavera com música no ar. Há flores pelos campos e pássaros a chamar. Gostei muito! Aham! Então vamos lá ver a outra parte, que é com os meninos a dizer olá, olá! Voltou a primavera com música no ar. Há flores pelo campo e pássaros a chamar. Olá, 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 adoro escutar. Meninos entre as flores no campo a cantar. Uau! Boa! Verónica, uma salva de palmas. Olha, a princesa está muito, está muito contente. Olá, princesa! A princesa está muito contente. Olá! Uau! Verónica, o que é que achas? Vamos cantar a música toda? Bora! Do princípio ao fim, vamos tentar. Vamos lá ver, a ver se eu consigo mais a princesa. Está bem? Vamos lá ver. Meninos estão prontos aí assim? Ok. Família está pronta? Vamos lá. Eu vou cantar e tocar devagarinho justamente com o Verónica. Um, dois e três e quatro. Voltou a primavera com música no ar. Há flores pelos campos e um pássaro a chamar. Piu, 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 adoro escutar. Um pássaro entre os ramos na árvore a cantar. Outra vez! Piu, 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 adoro escutar. Um pássaro entre os ramos na árvore a cantar. Voltou a primavera com música no ar. Há flores pelo campo e um grilo a chamar. Grigri, 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 adoro escutar. Um grilo entre as ervas nos prados a cantar. Grigri, 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 adoro escutar. Um grilo entre as ervas no prado a cantar. E agora todos juntos, já que sabemos, vamos à última parte. Voltou a primavera com música no ar. Há flores pelo campo e um menino a chamar. Olá, 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 adoro escutar. Meninos entre as flores no campo a cantar. Todos! Olá, 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 adoro escutar. Meninos entre as flores no campo a cantar. Boa! Muito bem, tudo bem, Verónica. Sim, David. Mais aqui um dedo, um pulgar aqui para mim. Uau, aqui, sim. Boa! Espero que tenham gostado. Verónica, o que gostaste? Eu gostei muito. Espero que os nossos meninos também tenham gostado. E agora, no fim de termos cantado e aprendido a nossa música sobre a primavera, vamos então aprender a relaxar. Podes colocar o som da primavera? Obrigada. Meninos e meninas, os pezinhos no chão, sentadinhos, famílias também podem acompanhar. Contamos até três e vamos fazer uma inspiração muito profunda, muito devagarinho pelo nosso nariz. E depois, já estamos fora e assar pela nossa boca. E vamos relaxando assim devagarinho. Pode ser? Quem quiser pode fechar os olhos. Um, dois, três. Inspira. 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 E está. Hum, sobe tão bem. Olha, o que é que nós podemos dizer aos meninos e a toda a família, Verónica? Fiquem em casa, ouçam muita música, dançem muito e façam muitos exercícios de relaxamento como este que nós fizemos. Basta colocar uma música calma, como os sons da natureza, por exemplo, e fazemos estas inspirações muito tranquilas e muito devagarinho. Vão ver que ficamos mais calminhos. Boa quarentena! E podemos também cantar, não é, Verónica? Sim. Ótimo. Então, para a semana, voltamos a estar todos juntos. Combinado? Combinado. Adeus, família. Tchau, beijinhos. Oh, princesa, diz lá adeus. Adeus, adeus. Tchau, princesa. Olha, nós tínhamos aquela coisa do beijinho, Verónica. Lembras que o beijinho, o bracinho, podemos fazer a mesma. À distância. Um abracinho. Um abracinho. Um beijinho. Verónica, para ti, beijinhos. Beijinho, olha o cotovelo também. Ah, não, mas isso é se tivermos perto. Adeus, adeus, adeus. Até à próxima. Tchau. Tchau.